Uma mulher, sei, uma mulher identificada como Francisca Maria de Freitas Rodrigues, de 44 anos, foi morta a tiros, hein, no bairro Mendonça Clark, lá na Parnaíba. Vixe, Maria! A mulher estava sentada na calçada da própria casa, quando o autor do crime chegou, montado na lambreta, se aproximou e lascou a bala. Pei! 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 Por quê? Como dizem os franceses, pourquoi? Por quoi, monsieur? A correspondente Verônica Costa traz informações no maior programa policial da sua televisão. Balanço geral! No maior programa policial da TV do Estado do Piauí. Balanço geral! No maior programa policial do horário. Balanço geral! Batendo a Globo, batendo o SBT, batendo as emissoras da rede Oxigênio, do quarto lugar em diante. e medalha de ouro, batendo até a Olimpíada. Vai pro arrocha, vai! Francisca Maria de Freitas Rodrigues, de 44 anos, foi assassinada no bairro Mendonça Clark, na cidade de Parnaíba. Segundo informações colhidas pela polícia no local do crime, a dona de casa estava sentada na cadeira, em frente à sua residência, quando se aproximou o motociclista, parou, mexeu na mochila, sacou a arma e disparou contra a vítima. Um dos tiros pegou na região da nuca, perfurando o rosto da vítima. Ela morreu ali mesmo, sentada, sem ter as chances de se defender e nem mesmo de correr. Um elemento desconhecido, né, em uma moto, passou aqui no bairro, conhecido como Carandiru, né, e efetou, esse elemento efetou alguns disparos contra essa senhora, né, Francisca Maria, né, vindo a óbito, né. Até o momento não sabemos quantos disparos foram e nem quem possa ser esse elemento que disparou contra ela, né. Segundo informações, o alvo não era a vítima. O crime será investigado pela polícia civil em Parnaíba.